Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Cyberpunk 2077 com a sua DLC do Phantom Liberty, né? Nos vídeos passados teve aqui no canal dois vídeos com duas duas escolhas diferentes que vai alterar, espero que sim, né? O final da DLC, no primeiro vídeo a gente estava no estádio junto com a Song, a Alex e o Reed, né? Só que na hora H a gente resolveu ajudar a Song Bird a fugir, fugimos junto com ela, a Alex supostamente lá conseguiu matar o coronel Kurt Hansen e nós perdeu o contato depois disso e nós fugimos com a Song e o outro vídeo que eu trouxe aqui para vocês no canal também foi a mesma missão, porém nós escolheu em vez de ajudar a Song e foi junto com o Reed, com a Alex, nós ia derrubar, tentar derrubar a Song Bird para capturar ela e só que deu ruim, né? A Alex acabou morrendo, nós acabamos lutando com o Kurt Hansen, matamos ele, ele foi bem difícil, mas acabamos matando ele e a Song Bird escapou, mas depois ela foi capturada pela Max Tech, né? Então eu estou voltando aqui agora com esse vídeo para vocês, voltando naquele final onde a gente voltei o save, onde ajude a Song Bird a fugir ela mandou aqui as coordenadas para nós encontrar ela, tá aqui, ó então vamos mandar aqui, ó e mais pra frente eu trago outro vídeo seguindo o outro final que é o da... o final do Reed, beleza? vamos ver onde ele está aqui, já vou selecionar o destino aqui ele vai estar lá pra cima, se não me engano, é esse, aqui mesmo, ó fazer uma Skyline República aqui enquanto isso, galera, estamos chegando lá, vai deixando o seu like para fortalecer o canal se inscreva, caso ainda não esteja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? estamos tendo bastante vídeo de Assassin's Creed Mirrors, que é recém lançado estamos fazendo algumas live gameplay dele avançando na história estamos tendo aqui também o Cyberpunk, estamos avançando nele e logo logo também vai ter a DLC do Destiny, a forma final, mas aí fica para o ano que vem isso aí, né? só em fevereiro do ano que vem tem, mas já está garantido aí pra nós então vamos dar com a unida, vamos encontrar aqui a Songbird olha, ela vai estar aqui, ó encontre-se com a Song entra no... vamos ver se... eita porra, parece que não está muito bem não porra, você parece bem... vê... os sentidos estão falhando estou vendo... os pontinhos ai, está difícil respirar quero ajudar, diz como por que demorou tanto? ah, então eu falei com o Reed e aí? é ele ameaçou a gente ah, não importa, o ano está muito bem esquece nosso combinado já está de bom tamanho eu sabia que ele tentaria te intimidar e que senão ia ceder eu acho que o Reed se importa com você talvez ele veja uma utilidade mas só uma pra ele se sentir bem com o que está fazendo tão jovem, mas tão exausta ah, tá bom falou um atleta acho que ela está dirigindo vai aguentar isso depende muito de você lembra da Klanders Clínica ela fica na lua oxi já tem um voo programado pra me levar pra lá porra que esquema, hein? esse esquema é meu último recurso provavelmente vou servir de rato de laboratório quando chegar lá eles vão extrair as viás de dentro da matriz neural e vão criar um protótipo da cura pra gente eu entro em contato assim que tiver tudo pronto pra gente eu juro não gosto da ideia parece ser bem arriscado pra nós dois bom as opções sem risco estão bem fora do nosso alcance e isso significa espaço porto o MCX é pra onde a gente vai eu não posso só chegar entrando lá no estado que eu tô chamaria muito a atenção então você entra daí é só ir pro terminal Taiko e encontrar outra entrada pra mim acho que pode funcionar o terminal Taiko tá em reforma então não vai ter muita gente provavelmente vai ter alguma segurança não dá pra ignorar esse fator eu dou meu jeito usa esse tempo pra descansar vou tentar mas me avisa se precisar de uma mãozinha na rede essa porra toda é muito louca caralho vê eu errei tanto machuquei tanta gente não sei nem dizer se dá pra evitar sabe machucar os outros as vezes a gente tem que fazer o que dá pra não ferir a pessoa mais importante pra gente pode custar caro pode custar caro pra cacete relaxa tá tudo bem o que foi? quer ver ela morrer? eu não quero morrer eu só me arrependo de vixi maria tu tá fraca eu não sou tá fraca me ajuda a deixar essa cidade o remédio tá batendo você vai ficar bem não vou me enrolar dirige aí pode ser deixa eu te escanear tem que saber como você tá teu estado atual o que você quiser erro erro vixi velho ela tá mal pra caralho coitada 11 11 Sistema de Diagnóstico Passando gente, dá licença Tá cheio de bala esse furigão Tá cheio de bala, tá cheio de bala Tá cheio de bala Tá cheio de bala Segura a onda, quase lá Pensando desde o nosso primeiro contato Muita coisa aconteceu O carro apareceu do nada Só pode ir por aqui Então vamos por aqui Nossa Terminal A Tinha aquele grupo roqueiro ali Obviamente não dá pra entrar com uma arma Segurança padrão do espaço porto Deixa o ferro comigo Eu levo quando a gente se encontrar Tô rezando pra não dar de cara com o maluco da FIA Eles são agentes de um governo estrangeiro na Cidade Livre Ilegalmente Tem que se comportar que nem marionete no modo de face e obediência Continuando Terminal Taiko É pra chegar lá sem chamar atenção Fica de olho nos guardas do Orbital Air A gente não sabe o que eles estão procurando Já me junto a você Aí Se eu quero aí Vamos lá Ela me chamou? Fala Boa sorte Ai Song Não fica triste Eu me viro A gente se vira Tá Tu na rede local Tem que evitar os agentes orgânicos e cibernéticos A Orbital Air lhe dá as boas-vindas ao NCX Night City International e Translunar Tem como fazer uma reserva De fato você não pode voar A Orbital Air pode Enrola Enrola Enrolou demais Hum 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 Preciso desligar temporariamente qualquer implante não autorizado Link pessoal no painel Por favor Hum Pedimos desculpas pelo transtorno Peraí Implantes não autorizados? Mas quais? O senhor concordou com a programação detalhada nos termos e condições do espaço porto ao comprar a passagem Fica na boa Não chama atenção Desligamento de implante concluído Pra fazer a autenticação biométrica Olhe para a câmera Calma Ainda não Vai enrolando aí Preciso vincular sua biometria a um perfil falso Hum Hum Aí Tá bem movimentado hoje né O pessoal tá viajando pra valer Pode olhar pra câmera por gentileza É tudo culpa da araçaca As pessoas Hum As pessoas não se sentem mais seguras na cidade Senhor Poderia olhar pra câmera? Tá bom Tá certo Vai Pode ir Vai redura ok A órbita OER agradece a cooperação e a preferência Tá Agora você tem que me deixar entrar Valeu OER Desculpa Eu Hum Eu Eu não tenho uma pressão E os nossos espectadores Cerimônia de aventura Cobertura ao vivo É isso que eles querem Não tem um problema É isso que eles querem Eu Não, tem um problema Que eu tenho um barato Que eu tenho uma pressão Então tem um problema Que eu sou Com a sensação E eu... Que eu acho que tá Não tem uma pressão Que eu tenho que acreditar Eu disse que não é É uma pressão Eu posso seguir Olha Vou me acalmar quando eu voltar em sítio de forma. Não é aqui? A esteira? O terminal está fechado para reforma. Aí. Nossa! Que cara de acabada! Mas cadê o negócio aí da mala? Deixou o presente. Para a gente pegar para... Vamos aqui. Vou coletar a maleta. Onde está essa maleta? Vou coletar a maleta. Ping. Vamos ver. Os Estados Unidos não vão deixar. Melhor assim. A guerra aquece o mercado. O lucro vai lá no terra. Era aqui. Ou era para ser aqui, né? Melhor de bagagem. Aqui ó. Código 930604. Bagagem. Peso amarela. Aqui ó. Essa mesmo. É... Uniforme da Coffee Bud? Aham. Isso aí. E é como não passe de mágica. A segurança da porta virtual é nem vai te matar. Só não esquece. Não é fácil enganar câmeras e androides. Tá. Você tem que achar um lugar tranquilo para botar essa roupa sem ninguém vir. Não é fácil. Não. 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 Calma. É. Terminal e retorno. Banheiro. Deve de correr. E a estação de fora de lá de dentro. É. Que isso? Socorro. Ah. Que isso? 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 Eu já estou equipado? Não, espera aí Só faltava, só faltava, só faltava Nossa, que cara de acabada Será que pode entrar aqui? Os agentes da Fiat estão na rede da Orbital Já entrei A detecção da segurança da Orbital vai dar em briga, né? Sem chance de detecção Nosso pessoal é o melhor E você vai dar caminho se eu não soubesse o que procurar Nosso pessoal? Vai, se apressa aí Tô no terminal, Taiko Onde é que eu acho essa tal entrada lateral ou dos fundos? Esquece a lateral ou os fundos A gente precisa de outro plano Ele tá pegando, Songa Tive que fugir A segurança orbital começou a ficar de olho Caraca, que pariu Tá, vamos tentar pelo telhado Pega o elevador que tá depois dessas reformas Vou deixar Deixa eu usar aqui o computador Denúncia Nairobi Confiscado Vou conectar aqui BD Aqui de 5.5 Outra de outro 5.5 Tenho aqui E no outro tem um BD aqui Putz, não botei um BD? Sem problema não Foi só um Dois mil É só pra lá mesmo É só pra lá mesmo Será que vai dar ruim Será que vai dar ruim se ele me ver? Será que vai dar ruim se ele me ver? Bom, tô usando a roupa de segurança, né? Ou a roupa de... É, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Código de bagagem Código de bagagem Aí Estação... Opa! O que é que temos aqui? Aqui tem que ter alguma coisa Era pra ter alguma coisa, né? Não posso conectar? Vai desligar Desligar essas câmeras Vamos tentar por aqui Vamos tentar por aqui O último desejo Espere, 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 espere Espere, espere, espere Hum... Não Opa Opa A câmera tá desligada A câmera tá desligada Ah, o que que é isso? Aí, ó Fica invisível Aí Vamos subir Nossa, ele ali é amigo Nossa, ele ali é amigo Câmera Telhado Ô criminal Telhado Me explica Improvisar Consegui chegar na parte mais baixa Do telhado Agora preciso de ajuda Pra subir até você Pera aí, ó Deixa eu fazer assim, ó Pegar o cacetete aqui Que eu peguei corrente de uma mão No teu estado, não dá pra você ficar fazendo malabarismos São uns 30, 40 metros Eu acho que dá Melhor dar uma olhada Vamos lá Vamos lá Eu tô usando a roupa de segurança, né? Porque senão Eu teria que lutar com É o Johnny ali? Isso não vai segurar o peso Eu tô te ouvindo Você sabe disso, né? Isso é inútil Banho de chuva Hum Na moral Esse lugar É a maior doideira Vamos lá O que é aquilo ali? Achei você Olha ali A escondidinha O que é isso aqui? Mangueira de incêndio Mangueira de incêndio Song, tive uma ideia Segura Segura, sombra Será que vai até lá embaixo? Revisa quando estiver pronta Estão prontas Então bora Segura firme Ah não Ah não Ah não O Helic não vai me sacanear agora, né? Só mais um pouquinho Vixi Ah, sacanagem Não, não, não Te peguei Você tá aqui Ah, caralho É ela mesmo Caralho Foi por um treça Da próxima vez Ah não Espero que não tenha uma próxima Vê Que que deu em você? Tá sabendo, né? Estamos à beira da morte Nós dois Foi mal Para Já vai acabar Vixi, tá zoadão Vixi Suas armas Sem armas Sem armas Não tem graça Aí, pera aí Vamos equipar Porque Se não tem arma Pode ser que dê ruim Se vai Com certeza vai dar ruim Aqui ó É ela Calma aí Que que foi? Capitão, sinal de rádio Porra Canal codificado Vixi, será que é o vídeo? Dá pra invadir? Ouvi eles Deixa eu tentar Vamos em frente Aliás Você mandou bem lá embaixo Passou que nem um fantasma espião Profissa Foi o apoio profissional Um Por aqui Pede cabra Ai não, merda, essa frequência é dos novos estados. Tem uma câmera aqui, mas não tá lá embaixo. Eles vão pousar. Abre logo! Song, entra logo! Peguei o controle da ventilação. Pega uma das partes. Vou tentar passar. Helicópteros dos Neuas saindo da cidade livre de Night City. Agora ficou tenso. Tecnicamente, o NCX não faz parte da cidade. É uma zona neutra, extraterritorial. Isso é Amaias cagando para os acordos internacionais. Não tem uma luz, é a segurança. Espera aí. Beleza, já foi. Muita atenção agora. Como é o original? A Alex? O que é que tá? Maia. Agente especial E. Confirmamos a presença do V aqui no NCX. Como? Vem atrás de você, desde que passou pela segurança! E a song tengo board. Vamo! Vai! Eles vão achar a gente! Deve estar fraca demais, para passar por aqui. Deve estar esperando em algum lugar, escondida? Deve, o Danwell-2. Oxi Está tudo sob controle Não Você perdeu o controle há muito tempo Já está na hora de acertar Rosalind Myers mostrando quem é Sumiu aquela meiguice dos autores Eu sei que você se importa com a garota que gosta dela Você a recrutou, treinou Eu sei que você quer protegê-la Mas o seu dever, acima de tudo É para com o país A Song tomou a decisão dela Agora ela vai descobrir quais são as consequências Tem mais uma coisa, Reed O projeto que ela fez parte Tem que ficar em silêncio Nada pode vazar Fudeu, fudeu geral Se a Songbird cair em mãos erradas Não sei nem o que pode acontecer Exatamente E só nós sabemos disso Isso pode destruir os Neua É um risco que eu não quero correr Temos a mesma ideia Sem riscos É assim que tem que ser Ouviu isso? Só para esclarecer, não é fácil para mim, Reed Eu gostava da garota, confiava nela Mas todo mundo tem que enfrentar as consequências Consequências? Suas ou Dema? Como é que é? Você me ouviu, mas não importa Eu sei o que eu tenho que fazer E vou fazer Autorizo você a tomar qualquer atitude necessária Só não atira na cabeça dela Já devia esperar por essa Que filha da puta, seu presidente RPG Cadê a Alex, velho? Pois ordem, senhor Ouviram ela Sim, senhor Agora fudeu De tudo que é jeito Essa Byers é uma cretina E ela mal começou Vamos nessa Porra Podia ter deixado ela morrer lá na mão do Curt Estão evacuando o civis Uhum Estão se preparando para vir com tudo Tá De volta para o terminal Eu tenho que vazar logo Antes que o pau coma solto Uma ca... ...na de trem para plataforma de lançamento A gente só precisa passar pelo terminal Taiko Porra A equipe de elite da Mard Vai começar aitar Porra, cara Uau Não, não me viu. Contável. Ah, bosta. Vou ter que ir pra cima. Não queria nada. Pega a cara daí. O que é isso? Eu vou eliminar ele aqui rapidinho. Eu pensei que ficaria o pessoal do Reed lá. Assume essa posição. Chegue pelo lado. Será que dá pra tentar? Ah, suicida. Como botão, sabe disso? Munição, munição, munição. Vai estar forte isso aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ah mais um Mais um não mais dois Vixe Vixe E aí E acabou a bala fodeu E aí Já acaba ou vai ser infinito Isso aqui Estou achando que vai ficar tipo sendo infinito Ó, matei aqui Quer ver vai aparecer mais Isso aqui tá foda Aí ó Tá sempre aparecendo mais e mais e mais e mais. Tem um aqui. Tem um não. Dois aqui. Ah não. Aqui é robôzinho. Ó. Como eu falei. Mais e mais e mais. Caralho. Caralho. O que será que tem? Caralho. Não vai ter bala. Estou ali mesmo. Caralho. 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 E aí, peguei... Ixi, 65 tiros só. Não é nada, não é mais. Aqui. Vamos lá. O que passou aqui agora há pouco, não passou? Passamos. Liberado. Continua andando. Agora eu peguei munição. Não pegou ainda. Eu tô de boa, Song. Eu sei. Vixi. 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 E aí 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 Preciso de um médico Nossa velho Abaixa a cabeça, caramba Sem piedade Pera, sai aqui Ah, tá segurando Tá bom Sério? Pega aqui munição, pega munição, munição Também, pega aqui Salvo, perido Quero... Pega aqui Desenque,ажу Lá Vem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem Tô com certeza que o Reed vai aparecer em algum ponto. Infelizmente ele vai. Ele vai tentar pegar nós. Oxi. Terminal Taiko. Ah não, é aqui, velho. Aguarde. Partidas. Vamos pra lá. Não vai ter nada de melhor aqui pra mim. Talvez uma roupa. Ah não, mas eu tô usando traje. Mas suave, suave. De boa. Cuidado. Oxi. Ah, tá. Beleza. Filho da puta. Essa foi por pouco. Duvido que tenham visto a gente. Vê. Se o helicóptero travar a mira na gente, já era. Então faz de tudo pra evitar ele. Isso é problema, hein. Vai na frente. Rapaz, não tem ninguém. Tudo certo. Tudo certo. Putz. Não. Tá certo não. Olha, todo mundo morto. O que é que eu fiz aqui? Sim. Deixa eu pulei a conversa aqui ali. Será que foi o Reed? Eu posso dar uma olhada no seu cromo. Isso lá é seguro. Conheço bem as suas submontagens. Posso fazer um diagnóstico automático e liberar o acesso a bios. Consegui uma leitura. Vou acelerar os compensadores. Tomara que eles aguentem. Era pra ter sido diferente. Mas tranquilo. Mas o que vale é o objetivo, né? E ele tá bem perto. Ei. Quanto custa um voo não programado pra Lua? Uma conversa incluindo alguns segredos. Segredos de Estado? De Estado, pessoais. No meu caso, os dois. Contou sobre a barreira negra? E sobre outras coisas? Prefiro não comentar. Só não me julga, tá? Song, eu entendo. De verdade. Você tá indo muito bem. Pra um estremo egoísta. Deixa pra lá. A gente tem que seguir. Bora. Me ajuda a levantar. Você parece um pouco melhor. Você acha mesmo? Se protege aí, vai! Que porra é essa? Não tá rápido. Acaba, rápido. Tem piedade. Agora vem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se concentra, Song. Cadê a Song? O que é que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí Anda logo, porra! Abriu a... Suicida. Foi. Acho que sim. Vamos pegar o trem. Direto para a plataforma de lançamento. Certeza que na plataforma vai estar o READ. Lá vai estar o READ pra nós. Esperando nós. Tenho toda certeza. Cadê o Song? Vem, Song. Viu só? Estão recuando. Eles vão recarregar e voltar. Vamos, Song. Eu vou correr, que aí você vem junto. Se teleporta. É agora. Vamos embora. Vou trazer um trem. Se prepara. Nunca se sabe. Espaço aberto assim vai dar merda. Quento demais para o meu gosto. O UID vai chegar já já. Falei. Porra armadilha. Não vamos cair nessa. Não vamos cair nessa. Se protege. Sim. Caralho. Isso. É um... Não vai morar. Você vai voltar para o seu gu sangue. Tiroavouras Перvinas. Já usou feit Eita, vou tomar um hack aqui. Curte-se, vou tomar um choque. Não morrendo, tá bom. Foi quase. Eita, eu vou tomar um hack aqui. Curte-se, eu vou tomar um choque. Não morrendo, tá bom. Foi quase. É isso que eu tô falando. Ai! Abaixa a cabeça, caramba! Carre não, filho. Mais um e acabou. Te acertaram? Eu tô bem. Cadê? 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 Tô indo pra torre de controle de voos. Tem um trem que vai pra estação. E agora? Percionar o painel de controle e trazer o trem. Aí, eu acho que esse trem deve usar uma sub-rede de serviço. Ah, mas deve ser super lento. Não tô falando pra você usar, mas sim pra fechar ela. Manobra de cerco, você acha? Tá, eu posso instalar um Kain na função do painel. Vamos lá. É só, só. Sobreviva. É só pra lutar agora. Então, peraí que eu vou trocar isso aqui pela granada. Granada. E aí? Vai demorar? Preciso de mais tempo! Esperou a lutar. O que isso? O que isso? O que isso? Uma luta aqui, velho? O que isso? O que isso? Vamos lá agora, por lá. Vontade. O que eu fiz? Estou quase lá. É lá que está suave. Ixi, agora ferrou. Eu tenho aqui um drone. O trem está chegando. Estou chegando. Ixi. Se protege. Ai, merda. Está tudo bem? Tive um pouco de sorte, mas pouca. Estamos fodidos. Vou ter que atravessar a barreira. Não, não vai não, não adianta. Está fraca demais para fazer isso sozinha. Precisa de ajuda ou vamos acabar morrendo aqui. É sempre bom ter... Uma garantia. Está preparado? Bora lá. Não vai ser nenhum passeio no parque. Mas conecta. Manda ver. Barreira negra. Vixi. Só podava ficar doidona de novo. Aí fudeu. Olha lá. Um raio correndo junto. Estou esforçando eles. Olha que legal. Olha lá. É uma lâmina aqui do opo. Song. Está tudo bem? Deixa eu ajudar. Você apoia em mim. A gente tem que pegar o trem. Oh. Que dor. Eu sei que deve estar sofrendo Song. Mas tu arrasou. Salvou nosso couro. Vê, ouviu isso? É a barreira negra. Fica tranquila, Song. Eu tô contigo. Sim. Vamos lá. Olha lá. Ajuda a subir no trecho. Aí. Aqui, senta. Quase na base de lançamento. Finalmente. Café. Tá comigo? Vai aguentar? O que se a gente conseguir? O que vai acontecer com o Reed? Amair já descartou ele. Duvido que mude alguma coisa. Escuta só o barulho. Queria poder dormir. E nunca mais acordar. Fica furtado. Aí. Vai apagar agora. Tive um sonho. Com o Reed. Quer ver ele aparecer no trem? Há pouco tempo. O mesmo pesadelo de merda. Com o mesmo trem de merda. Pode ser que ele apareça nesse trem, né? E ele morrendo. Por minha causa. Você não pode pensar nisso agora. Não sei. Se consigo. Que tal descansar? Podia ter sido diferente. Eu não consigo nem perdoar. É. Na real. Acho que o Reed te perdoou. É. Pelação versus o Reed. O Reed não foi o único que eu traí. Você tá viajando, Song. Deve ser a barreira negra. A matriz neural, V. Só dá pra usar ela uma vez. Uma vez? Como assim? Eita porra. É uma IA capturada de além da barreira negra. Ela tá em evolução constante. Pra continuar existindo. Vou liberar ela. E encerrar o processo. Isso vai executar meus comandos e desintegrar. De forma irrecuperável. Inoperável. Desde quando você sabe disso? Que só uma pessoa sairia daqui com vida? Sim, não, senhor. Descobri a existência do projeto. Comecei a pesquisar e... E nós também. Fazer o que já tá? Podia ter falado a verdade. Teria ajudado mesmo assim. Song? Ixi, Maria. Caralho. Essa foi de foder, hein? A Song passou a perna em geral, hein? Myers. Hansen. Reed. E em você também. Tá achando engraçado, é? Não, tô falando sério, porra. Tem que ter caráter pra circuzão de cabo a rabo e de dentro pra fora. Acredita, eu sei bem. A mulher tá obcecada e determinada. É, merece até meu respeito. Foda-se. Voltamos a estar caseiro. Ainda tem um problema. Ela morreu. Não, tá se mexendo. É dar um jeito de salvar a nossa vida. Ah, você pode sempre ligar pro Beiter. Hum, acho que ele me mataria. Porra, que orgulho é esse, Bia? Você não é nada pra ele. Não passa demais um ao. É legal a gente conversar e tal. Mas já tá na hora de você acordar ela. Aí, Song. Tamo quase lá. Deixa eu te ajudar. Tamo quase lá. Estamos perto. Provavelmente o Reed vai aparecer por agora. Talvez ele surga das sombras igual o Batman. Puta que pariu. Falei? Pode parar. Isso é uma ordem? Não se mexa ou morrem Olha, calma Vou soltar ela Ah não, não vai prender ela, por favor Devagar, calma Bom, o que você quer fazer? Ela tá morrendo Porra Reed, ela tá morrendo Tô vendo duas pessoas à beira da morte Se ela morrer, a culpa é sua Tá, porque você e a Myers não tem culpa nenhuma, né? A morte É isso que espera ela na lua Quer salvá-la? É só deixá-la comigo Lá no telhado, a Myers mandou você matar ela Você não falou nada Ouviu a conversa? Porra toda A situação mudou Deixa a Song Bird comigo Ainda posso ajudá-la Aquele lance sete anos atrás A Song seguiu as ordens da Myers E nunca conseguiu se perdoar por isso Você vai sentir remorso até o fim dos tempos Mas isso não é mais sobre a Song Não, é sobre não termos outra guerra Eu vou levar a Song para Washington Ela vai responder por traição Ah não, Reed Tem razão A Song passou por cima de todo mundo para conseguir o que queria Me condenou à morte Deixa eu adivinhar Ela prometeu, mas nunca cumpriu Só existe uma cura Uma dose dela A Song decidiu ficar com essa cura E me deixou com nada Entendo Você me entrega a Song Bird E essa dose é sua Não Eu preciso da cura E de medicânicos que saibam usá-la Você falou de uns contatos pessoais Na Europa Na Europa e em Langley Os especialistas dos Neua são os melhores Eles vão conseguir os dados para você E realizar a operação Combinado? Combinado Abaixar Não E agora? Combinado não Porque eu não quero Não acho que é para mim Sacar a arma Porra, não queria ter que matar o Reed, né velho Mas Vamos tentar ajudar Song E agora, velho Vamos ver Como eu vou saber que seu pessoal vai recuperar a Matriz Neural? Tem alguma garantia? Não sei de tudo Mas você sabe que a nossa tecnologia é da SinoSure Quem que garante que eles vão tirar? Quem que garante que eles vão tirar? Quem que garante que eles vão tirar? Acho que se não é isso Não, mano, desculpa Não vou desistir dela Reed Desculpa Você não tinha escolha Mas a sua amiga vai se juntar ao Reed no além se você não se apressar Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Mais um pouquinho Não queria ter que matar o Reed Mas também não tinha garantia nenhuma que ia dar sorte com ele Quem sabe com ela pelo menos ela se previve Você vai para a lua, Song Vai sumir de todos eles Pelo menos ela deu certo para ela Vamos ver como é que ela está Vamos ver o que temos aqui Suporte à vida ativada Diagnóstico Pressão, oxigênio, bomba de infusão Contadores integrados em configuração de inicialização Também tenho essa vontade às vezes De largar tudo para trás e sumir Seria muito bom Com calma, vai Boa sorte, Song Apesar de tudo Porta fechada e vedada Energia interna ativada Pressão de hidrogênio suficiente para a decolagem Sequência de inicialização automática ativada Bom, agora não tem volta 60 segundos Ignição do motor principal RS-25 Então vamos nessa Primeira vez que eu lanço uma espaçonave E tu? Também, Chum Também 50 segundos Ligando motores de propelente sólido Ignitores de país cativos Eu espero que ela fique feliz Com o que ela encontrar em órbita Ela está livre Foi embora para casa Ela só tem um pouco do que eu nunca tive nessa porra Sorte Tem nada a ver com sorte, Johnny Você e ela só querem coisas diferentes Sério? Então me diz O que eu queria tanto assim? Aplauso, comemoração Tudo para agradar a multidão Eu acho que não É, pode ser Ó, se eu tivesse feito mais Seria diferente, hein? É, talvez Talvez, se eu só tivesse aceitado Que não sairia com vida E talvez Só talvez aquela guria Tenha conseguido ir até o final Já pra mim Me faltou aquela última gota De determinação Vai saber Bom, pelo menos você está sendo sincero Só isso já pode ser considerado liberdade Tá dando mod coaching agora Seja quem você quiser ser Os limites só estão na sua cabeça Só assiste aí, Johnny Zero Decolar Ela não conseguiu É isso Isso que importa Foi embora É, finalizamos Será que vai ter alguma cena? Eu vou pular Porque vai que tem alguma coisa De lhes autorize aqui Algum copyright nessa música E eu tô ferrado Na manhã seguinte E agora a gente faz o que? Agora a gente se despede Do seu sonho De viver uma vida longa E feliz Ainda não acabamos Mas até que não tá tão ruim Entre políticos e espiões em guerra Com nós no meio Ainda saímos inteiros É, só que com alguns inimigos a mais Uns bem poderosos, inclusive A Myers não vai esquecer Não vai deixar passar Nem fudendo Depois de você matar O peão mais leal dela Se acontecer outra guerra O Reed vai ser o primeiro de muitos A cair O cara lotou a própria guerra Por ideais raros Esse tipo de Tchum aí Ninguém lembra deles Ninguém Eu preciso me concentrar Em mim No mil Se liga Cagar os planos dos Neua E lançar uma ciborgue Semi-morta em órbita Pô, já é um grande passo Pra se tornar uma lenda Mas o tempo tá correndo Você tá morrendo E tem que fazer alguma coisa É, pode ser Peraí, lindo Encontra-se com o Sour Hands Naquele ali Não Caralho, véi Então, provavelmente Ela tá pegando fogo lá Ela foi pra lua Provavelmente espero que dê certo Lá pra Ela Agora tem a missão Último julgamento Tem que falar lá Com o Sour Hands Só vendo onde que ele tá Erva venenosa Que isso Aqui, aqui Isso aqui Vem lá Mas galera Eu vou deixar isso aqui Pra um próximo vídeo Talvez Entendeu? Porque o vídeo já ficou Bem grande Aqui Então Eu vou pular essa parte Vou deixar pro próximo Uma próxima vez No próximo vídeo que eu trazer No canal Vai ser Continuidade A história do Reed A escolha com ele Pra ver o que muda Como que é esse final Que no final dele A Song Foi capturada Capturada Pela Max Tech Então a gente teria que invadir A Max Tech E ir atrás lá Salvar ela E tudo mais Pra ver Pra ver o que vai acontecer Com ela A partir daquele momento Beleza? Mas é isso aí Galera Deixa seu like No canal Se inscreva Caso ainda não Sejam inscritos E ativa o sininho De notificação Não precisa perder Nenhum conteúdo Aqui no canal Nem os próximos vídeos Porque eu vou trazer O desenrolar Dessa história E os outros sinais Beleza? É isso aí time Valeu Falou Fui Fui